Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais informações que surgiram lá do caso do Alexandre de Moraes da suposta agressão que teria acontecido lá no aeroporto em Roma. A gente viu que, conforme a imprensa e a própria alegação do Alexandre de Moraes, o filho dele foi agredido por um grupo de brasileiros. Existem, porém, outras testemunhas que falam que foi o filho do Alexandre que agrediu esses brasileiros primeiro. Deu as duas alternativas aqui. Não sabemos o que é o correto, mas agora a Rede Globo veio com, olha só que coisa linda, um desenho. É, exato. Não tem filme do aeroporto não, mas tem um desenho. Olha que coisa curiosa, né? Vamos entender isso daqui porque está até engraçado essa história. E quando eles descrevem o que aconteceu embaixo, dá mesmo para ver que é a descrição do outro lado. Bate certinho com a descrição do outro lado. Eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por agora empregado no Estadistão ainda Ancap. Ninguém e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, você queria ver o que aconteceu no aeroporto de Roma? Está aqui e a Rede Globo desenhou para você, cara, exatamente o que eles disseram que aconteceu. É lógico que eles iam desenhar a visão deles da coisa, né? O que eles estão descrevendo o que aconteceu no aeroporto. E veja, eu não estou dizendo que tenha sido dessa forma ou da outra forma. Eu não sei. O que eu ouvi são duas versões contraditórias sobre a mesma situação. O que, diga-se de passagem, é muito comum nesse tipo de caso. Sempre um lado vai explicar do seu jeito a coisa, né? Então, no final das contas, eu não sei quem está certo nessa história. Eu só queria ter a câmera de vídeo, ver o vídeo lá do aeroporto para a gente esclarecer esse negócio de uma vez por todas, né? Eu achei muito curioso o pessoal do Globo levantar um desenho aqui. Porque a verdade é que... Qual a lógica disso, né? Dá para ver que eles queriam ter o filme para comprovar a versão deles da coisa, né? Mas eles não têm o vídeo, né? E aí eles fizeram um desenho. Mas o problema é que o desenho é que eles desenham o que ele quiser, né? Aliás, tem muita gente lembrando que esse primeiro quadrinho aqui do desenho que eles fizeram aqui, pô, o pessoal copiou descaradamente do Batman, né? O Batman batendo, disciplinando o Robin aqui, né? Olha só, cara, não é igualzinho, bicho. Até o cabelo do garoto aqui, ó, é meio levantado aqui. É o cabelo do Robin aqui, é levantado também e coisa e tal. A mão na posição certinha e coisa e tal. Só botaram um óculos a mais e o Alexandre de Moraes aqui, podia ser o Lex Luthor, né? Não, mas o Lex Luthor é do Superman, né? Mas enfim, mas olha só, cara, como é que é igualzinho o desenho, cara? Pô, pessoal, na hora de copiar as coisas, pelo menos, né? Dá uma mudada um pouquinho, pô, copiar tudo bem, mas dá uma melhorada aí, dá uma mudança um pouquinho, né? Senão fica parecendo que é mentira o que vocês estão desenhando, né? Fica parecendo que vocês tiraram direitinho do desenho animado aqui, do meme do Batman disciplinando o Robin aqui, né? A impressão que fica é exatamente essa. Enfim, mas o mais curioso é que se você for lendo aqui a história, eles começam a contar o que houve, né? Então, olha só. O Moraes diz que a confusão começou quando a Andréa Munarão se aproximou e o chamou de bandido comunista e comprado. O ministro não estava acompanhado de escolta policial, ninguém precisa de escolta policial por causa de palavrão, mas no momento da abordagem, que aconteceu entre 18h45 e 19h. De acordo com o magistrado, o filho de Moraes tentou intervir na discussão para defender o pai. Repara como é que é, isso bate certinho com o que falou o outro depoimento, que o filho do Moraes, ele que entrou brigando com o pessoal, né? Nesse momento, um homem apontado como Roberto Mantovani Filho teria agredido fisicamente o jovem de 17 anos. Em meio a gritos, o Roberto teria dado um tapa nos óculos do rapaz, que também se chama Alexandre, né? E aí fizeram aqui a cena do Batman certinha ali, ó. Dá pra ver que o... O desenhista não teve dúvida, meu amigo. Foi igual o Batman ali, né? Mas repara como é que isso aqui realmente mostra que teve uma briga ali que tá de acordo com o resto do pessoal, né? Só que o pessoal disse que, na verdade, não foi o Roberto Mantovani que bateu, ele apanhou, né? Que o filho do Alexandre de Moraes teria empurrado ele, um senhor de 70 anos, que chegou a cair no chão duas vezes, segundo ele, né? Então, de novo, quem tá certo? É o pessoal que diz que foi o filho do Alexandre de Moraes que fez a agressão? Ou é essa versão aqui, né? Não dá pra saber. O fato de terem usado o Batman aqui me deixa mais tendencioso a achar que isso aqui é mentira. Mas, enfim, né? Vamos ver quando tiver a imagem da coisa, né? Repara que aqui é só a mulher, só a Andréia Munarão, e depois aqui o filho entrou pra intervir, pra defender o pai na discussão. Então, ou seja, tinha mais gente ali, né? Ou seja, como o resto do pessoal tava falando, tinha mais gente ali e o filho do Alexandre de Moraes que foi lá e agrediu o pessoal, segundo o depoimento da outra testemunha lá, seria isso, né? E, em meio a gritos, o Roberto teria dado um tapa nos óculos do rapaz. Os gritos, provavelmente, foram justamente do Roberto, dizendo que ia mostrar o absurdo dele ter sido agredido pelo filho do Alexandre de Moraes. Será? Não sei. Quem tá certo e quem não tá, a gente não sabe. Vamos ver quando as imagens chegarem. Segundo eles estão dizendo aqui, a PF já solicitou às autoridades italianas as imagens da câmera do aeroporto, que devem ser entregues até sexta-feira. Então, sexta-feira, a gente deve ter a resolução dessa história toda, mas é aquela coisa, né? Se forem mostrar, quem garante que vão mostrar integralmente o que aconteceu, né? Se vai ficar realmente claro o passo a passo da coisa. Se eles estão fazendo até desenhinho do Batman aqui pra tentar colocar a imagem deles, né? Bom, outra coisa curiosa que aconteceu também é o Leandro Narlok perguntou aqui, como a PF soube da identidade dos envolvidos na confusão do aeroporto antes do avião pousar no Brasil. Ou seja, quando os caras foram presos, e aqui fala, olha só, isso aqui, bota aqui no desenhozinho, já os caras chegando no Brasil e já sendo acionados pela polícia. Como é que a polícia aqui do Brasil sabia o nome das pessoas mesmo antes deles chegarem aqui, né? Então, é lógico, imagina-se que o Alexandre de Moraes já prestou queixa lá, já avisou a polícia lá. A polícia tem o direito de prestar informações, pedir informações pras empresas de avião, evidentemente, mas apenas com um mandado judicial. Ela não pode quebrar o sigilo da pessoa, quebrar a privacidade da pessoa a qualquer momento sem um mandado judicial, né? Então, já foi aberto um processo, já tem juiz envolvido, já tem juiz dando decisão nesse caso aqui, né? Que coisa estranha isso. Ou será que o poder do Alexandre de Moraes foi tão grande que ele foi lá no guichê da empresa aérea e pediu pra empresa aérea identificar aquelas pessoas? A empresa aérea deve ter como fazer isso, porque os caras acabaram de passar pelo check-in, né? Então eles devem saber quem são as pessoas. Enfim, só uma curiosidade nessa história deles terem quebrado essa... Aqui, segundo diz a LGPD, tem que ter decisão judicial. Não é que a polícia não possa pegar suas informações. Lógico que pode, né? Essa outra matéria aqui diz que a defesa dos empresários teve acesso à representação de Alexandre de Moraes. E aqui tá descrevendo também o que aconteceu. E repara como é que essa descrição aqui também bate com o outro lado, olha só. Alexandre de Moraes foi alvo de xingamentos na última sexta-feira, dia 14, no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O magistrado estava acompanhado da família, um dos envolvidos teria agredido fisicamente o filho do ministro, né? Aqui, os insultos começaram quando o ministro teria sido confrontado por um grupo de brasileiros por volta das 15 para as 19, 15 para as 7. De novo, tá falando um grupo de brasileiros, não tá falando só esses três, né? Uma mulher teria hostilizado Moraes, isso aí tá de acordo, e um homem deu coro aos insultos e logo depois chegou a agredir fisicamente o filho do ministro. Um segundo homem se juntou aos agressores, proferindo palavras ofensivas, né? Enfim, repara como é que eles descrevem a coisa, mas se você entender, dá pra entender do outro lado também, que foi a mesma coisa. A questão agora é ver na prova factual no vídeo, né? Isso aí que pode esclarecer quem tá certo e quem tá errado. Eu não tomei posição de lado nenhum, não sei quem tá certo nessa história, não. Vamos ver. Como eu falei no meu primeiro vídeo, foi algo que certamente a imprensa tá usando muito contra, até pra tentar aplacar a fala do Barroso de acabar com os bolsonaristas, aquilo tava ficando muito estranho. Usaram esse caso aqui pra tentar abafar a coisa, né? Conseguiram. Agora, o que vai acontecer aqui, a gente não sabe, tem que ver essa imagem que vai chegar das câmeras de televisão de lá, né? Agora, outra coisa curiosa, foi o Lewandowski, que lógico, falou que a agressão contra morais pode configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. Caramba, ok, o cara foi xingado no aeroporto, isso não é uma coisa educada de fazer. Aliás, desde o início eu sempre falei isso, já tinha criticado esse tipo de coisa até lá no caso do Zanin, falei que não, que não se deve xingar esse pessoal no aeroporto. Isso não é que eles não mereçam merecer, eles merecem, mas a verdade é que isso estrategicamente é ruim. Não se leva a lugar nenhum e você não ganha nada com isso no final das contas, né? Isso daí serve só pra você extravasar a sua raiva e simplesmente não traz ganhos nenhum, né? Então, o ideal realmente é você evitar esse tipo de confrontação. Com relação à agressão física, se aconteceu realmente é um absurdo, de qualquer lado, né? A agressão física não se justifica de forma nenhuma. Mas, enfim, por que ele tá dizendo aqui que é crime contra o Estado Democrático de Direito? Peraí, o cara foi xingado. Crime contra o Estado Democrático de Direito? Será que ele tá querendo dizer que o Alexandre de Moraes é o Estado Democrático Brasileiro? O Estado Brasileiro agora é representado pelo rei supremo divino Alexandre de Moraes. É isso que ele tá dizendo? Talvez tenha razão, né? A essa altura acho que a gente já tá nesse nível mesmo, né? Enfim, voltamos pra democracia absolutista. Mas existe um motivo pelo qual ele tá fazendo isso aqui e eu vou explicar pra você por que que eles tão querendo dizer que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito. Porque se você vier aqui no Código Penal, no artigo 7º que trata da extraterritorialidade que diz justamente a situação de crimes que são cometidos fora do Brasil, quando que a justiça brasileira pode processar esses crimes fora do Brasil, diz aqui o seguinte, olha só, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Aí o item 1 aqui não interessa pra gente. Item 2. Os crimes, a linha B, praticado por brasileiro. Então, aquilo que eu falei pra vocês no outro vídeo, sim, o crime praticado por brasileiro no exterior pode ser tratado aqui pela justiça brasileira. Mas tem algumas condições. Olha só, se você vier nesse artigo aqui no parágrafo 2º, ele diz aqui, olha, no caso do inciso 2, então é justamente no caso dos crimes cometidos por brasileiro, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. O que que quer dizer concurso? Quer dizer que todas essas condições têm que ser atendidas. Se uma delas não for atendida, não pode processar a pessoa aqui no Brasil por crime cometido lá fora, né? Então, quais são as condições que têm que ser atendidas? Primeiro, o agente tem que entrar no território nacional. Até aí tudo bem. O pessoal voltou de Roma pra cá, então está no território brasileiro. O fato deve ser punível também no país que foi praticado, né? Crime de injúria, calúnia, defamação, esse tipo de coisa, geralmente é crime também lá na Europa. Então, do ponto de vista da ética libertária, não deveria ser crime. Mas é provável que na Itália seja também. Então, isso aqui está atendido, né? Aí tem outros aqui que é não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, não ter cumprido pena lá. Porque poderia acontecer do cara ser preso lá na Europa, cumprir pena lá. Aí ele não pode ser processado aqui no Brasil. Já cumpriu a pena lá. E também não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou ter a pena extinta lá, segundo a lei mais favorável, né? Eu pulei o item C, vocês notaram, né? O item C é justamente o que interessa pra gente. Lembra? Todos esses itens têm que estar atendidos, inclusive a letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. E aí que é o problema. Porque se você vier aqui na lei brasileira de extradição, ela diz aqui que não será concedida a extradição, aí ele vem aqui, quando a lei brasileira, item 3, quanto a lei brasileira impuser pela infração, pena de prisão inferior a um ano, compreendidas a tentativa com alteria e complicidade. Ou seja, se a pena for menor de um ano, não cabe a extradição e, portanto, também não cabe a justiça brasileira investigar esse caso lá, né? Porque, em tese, é pena menor de um ano, se não tem extradição, não tem extraterritorialidade. E daí que eles precisam, então, eles não podem fazer com crime de injúria, porque o crime de injúria, se você vier aqui, pena, detenção de um a seis meses. Então, um a seis meses é menos de um ano. Em tese, esse crime não poderia ser processado extraterritorialmente aqui no Brasil. Daí que eles estão colocando outros crimes. De fato, mesmo aqui, o delegado falou que ele está processando eles também por ameaça, porque o crime de ameaça é um crime mais pesado. Mas eles não fizeram ameaça nenhuma pela declaração mesmo do Alexandre de Moraes. Eles xingaram ele de ladrão, de advogado do PCC, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso não é ameaçar a pessoa. Ameaçar é outra coisa. Enfim, mas, de qualquer forma, é a maneira que eles estão encontrando para conseguir processar o cara aqui, né? É aquilo que eu falo para vocês. A lei não dá o direito do Alexandre de Moraes fazer o que ele quer? Muda-se a lei, pronto. Não distorce a lei. Não tem jeito. Tem que fazer o que Xandão quer, né? Realmente o Lewandowski tem razão. Atacar o Alexandre de Moraes é atacar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro agora é o Alexandre de Moraes, pelo visto. E só para complementar a história, estão chamando o cara de bolsonarista o tempo todo, né? Mas olha só, o cara que agrediu, que supostamente teria agredido o filho Alexandre de Moraes, já fez campanha ao lado de Lula, hoje é filiado ao PSD, que é o partido do Kassab e do Pacheco. Tá aqui, ó. Com o Mantovani, o presidente Lula apoia Santa Bárbara. Tá aqui, ó. Parece que é uma foto antiga, pelo visto. Mas a verdade é, ele hoje é filiado ao PSD. Então, por que diabos estão associando ele a bolsonarismo, né? Repara como é que essa coisa toda é exatamente para contrabalançar a fala do Barroso lá na Uni. O desastre que foi a fala do Barroso lá na Uni, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.